E esse pregão, pessoal, não ia nem gravar, mas é um pregão do Portal de Compras Públicas, cadastramos de última hora e vou colocar para vocês aqui, nós vamos participar de quatro itens, desses quatro itens, somente três concorrentes em cada item. Olha aqui, pessoal, peraí, vamos acertar, não deu nem tempo de fazer muita entrada para esse vídeo, mas só para vocês entenderem, nós vamos participar do item 9 e do item 10, um pouco barulhento aqui hoje. Aqui, pessoal, ele está naquela fase, olha aqui, o item está em tempo aleatório, porque ele é no modo aberto e fechado. Como ele é no modo aberto e fechado, ele já passou os 15 minutos de todos esses itens, esse aqui está terminando nos 15 minutos, aí ele vai para o tempo de 1 a 10, de 1 segundo a 10 minutos nesse eminente, encerramento aleatório e depois ele vai para um único lance, único lance para você dar o checkmate, né, nos 5 minutos. Deixa eu ver se outros itens abriu. Nós vamos participar de outros, não, não abriu ainda, somente esse item mesmo, esses dois itens até agora. Deixa eu voltar aqui, olha a quantidade de proposta, pessoal. Deixa eu abrir aqui, e nesse caso tem 4, olha, o pessoal não reduziu, ninguém reduziu ainda, tá? Nesse aqui eu acho que é 3, também 4, olha, um portal bem, o portal de compras públicas tem diversas oportunidades, e o que acontece nesse portal? Todo portal, está meio escura a imagem hoje, o portal de compras públicas, como eu estava dizendo, ele, por ser um portal pago, esses portais pagos diminuem um pouco a concorrência, a quantidade de participantes, e isso é muito positivo, né, pessoal? Deixa eu pôr para cá, ver se melhora a claridade minha, a iluminação. Então, isso é muito positivo, porque diminuindo a quantidade de participantes, aumenta as suas chances de arrematar o certame, né? No caso aqui, são dois itens nessa primeira tela, e depois mais dois. Vocês puderam acompanhar que estão 4 propostas cadastradas, e dessas 4 propostas, até agora ninguém deu lance. Nós também não vamos mexer nisso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E o portal, voltando ao portal, o que é que o portal? Você tem algumas opções de cadastro nesse portal, você pode contratar o serviço, deixa eu só fechar a janela aqui, que está um barulho. Agora, diminuiu o barulho, né, porque estava com a janela aberta aqui, nós estamos no andar alto, então parece que quanto mais alto, maior o som. Olha aqui, pessoal, ele zerou o cronômetro, ó, agora ele está, ó, também no aleatório. Então, voltando aqui, o portal de compras públicas, você consegue, deixa eu pegar ele aqui, ó, portal de compras públicas. Você consegue contratar ele de algumas formas, mensal, semestral, ó, você, para você receber os alertas de licitações, é gratuito. Você vai lá, faz um cadastro, você vai ficar sabendo as licitações que vão acontecer do seu segmento. Agora, se você encontrou a licitação e quer participar, você precisa contratar um plano mensal ou semestral, ó, plano semestral. Você contrata para ter, para poder participar. O plano semestral, ele é muito mais barato, mas para você saber se vai valer a pena, eu recomendo a primeira vez você fazer ele no mensal. Vamos voltar para o pregão. As mensagens todas aqui. Até agora só começou, é, estamos até o item 10 de disputa. Dos itens anteriores, nós não participamos de nada. Vamos ver a quantidade de propostas cadastradas no item 1. Ó, o item 1 teve 13 propostas, pessoal. No item 2. Sete propostas. Agora, participa de um pregão desse lá no Compras.net, no Listações E. Listações E também reduz um pouco. Deixa eu ver como está aqui. O Listações E, ele reduz um pouco, porque também é um portal pago. Agora, o Compras.net vai ter uma concorrência absurda lá dentro. Já nesse portal, olha só a facilidade. E você cadastrar a proposta é muito simples. O cadastramento da proposta é muito simples. A inclusão da documentação de habilitação. São poucos documentos que você precisa incluir. Se eu não me engano, seis, sete documentos. E depois que você incluir essa documentação, você vai lá para a parte de digitação. Valor unitário, valor total, marca, modelo e a descrição do produto. Finalizou, ele vai imprimir. Eu recomendo que você imprima ou salva no seu computador. Que você realmente cadastrou. E quando você imprime, ele aparece lá o que você incluiu. Tudo certinho. Tudo certinho. Esse telefone não para. E daí é só participar, né? Existem, o pessoal pergunta muito assim, Existem robôs para atuar no compras pub, software de lance? Eu conheci um deles, que até cheguei a atuar em parceria com a doutora Priscila, que era cliente dela, que é o da Effect. Atuamos com o software e tivemos resultado. Porque o software, ele é configurado para isso mesmo. Mas agora temos aí uma, como fala, uma notícia fresquinha para falar para vocês. Que é a lance fácil, tá? Disponibilizando a partir, acredito que é de semana que vem, já o software de lance nesse portal. Onde ele vai atuar no portal de compras públicas. Aqui nós estamos ainda no aleatório. E é isso aí. E aqui nós estamos atuando sem robô. Sem robô ainda. Gostaria de, nesse processo, já estar atuando com o software, mas não tivemos tempo hábil de configurar, até porque os valores, até poderia, poderia configurar de última hora, sim. Mas como ele não é no modo aberto, pessoal, modo aberto que eu gosto muito de usar o software, porque é aquela doação, muita gente participando, o tempo só termina na hora que para de alguém dar lance. Já no modo aberto e fechado, não. Ele passa esse tempo de 15 minutos, depois até 10 minutos, depois um único lance. Então é mais tranquilo. E outra coisa, o portal ele abria tudo ao mesmo tempo. Depois de a gente até fazer alguns vídeos reclamando, igual tem vídeos no canal, onde abriu 160 itens de uma vez só, no modo aberto, aberto, fechado, não me lembro. Isso é uma loucura. Então agora o portal, o que ele está fazendo? Ele está abrindo, se eu não me engano, até 10, 5 ou 10, depois mais isso de novo. Olha lá, pessoal. Chamou. Olha que legal. Eu gosto muito do portal. Por quê? Porque ele é muito explicativo. Você clicou aqui, ele deu lá os 15 minutos, o aleatório lá de até 10 minutos. Aí ele vem aqui. O item está no encerramento da fase de lance fechado. Então o que acontece? Agora é o último lance, o lance fechado. Como eu disse para vocês, eu vou reduzir apenas um pouco, só para dizer, porque nessa fase é importante eu dar o lance. É importante eu dar o lance. Deixa eu ver aqui. Enviar lance fechado. Eu clico aqui. E qual é o lance que eu vou fechar? Vou enviar. O meu lance está em R$ 2.000. Eu vou colocar, nesse caso, R$ 1.957,00. Por quê? O cliente disse que não é para reduzir muito. Como tem poucos participantes, é melhor ficar ou arrematar ou ficar bem classificado, porque a documentação está ok. E verificar toda essa análise. Ah, vamos baixar mais? Não. O cliente não autorizou baixar. A gente vai ficar nesse valor aqui mesmo. Quando eu dou o lance, ele já não me dá mais opção. Eu já dei o lance. Não me dá mais opção. Tá bom? Agora vamos aguardar ele solicitar o nosso envio do lance para esse item. Ah, Eder, mas você está ganhando. Você precisa da lance? Sim. Nem que for de um centavo. Mas eu recomendo que você dê o lance. O item... Deixa eu ver se ele tem ali. E esse é um processo. Somente nesses quatro itens, pessoal. Somente nesses quatro itens, eu estou participando de um milhão e oitocentos de disputa. E olha a concorrência. A concorrência é muito baixa, né? Vamos ver agora se abriu os outros itens. Eu acredito que não, né? Até porque não tem mensagem. Mas não custa nada dar uma olhada. Abriu, pessoal. Ó. Ele abriu. Já passou a... Nós estávamos falando... Eu falando que estava na fase de 15 minutos, né? Ó, já está... Já decorreu 10 minutos praticamente. Aqui vamos ver a quantidade. Quantidade desses são três. Ó, quatro propostas, tá? Nós estamos em primeiro. E essa daqui, vamos ver. Essa aqui, ó, lance fechado. Tem uma convocação aqui, ó. Aquele item 10. E, ó, legal. É legal você acompanhar as abas. Vocês puderam acompanhar que eu estava em outra página. Eu estava em outra página. E daí ele pisca aqui, ó. Para eu não perder a oportunidade de dar o lance. Eu vou clicar agora e vou dar o lance. Vou reduzir um pouco isso aqui, ó. E agora reduzir? Mil. Como eu disse, o cliente pediu para não reduzir muito. É só um pouquinho ele passou. Então, vamos lá. Enviar lance. Meu último lance. Já não aparece mais, ok? Agora eu vou voltar para todos. Só que eu vou voltar para todos. Ó, eu já enviei o lance fechado nesses dois. Eu vou voltar para a página dois. A página dois ainda está no modo aberto. Lá dos 15 minutos. O tempo aberto, né? Deixa eu ir para a página. E aqui, eu não vou reduzir. Eu quero ver a quantidade aqui. E mais essa agora, né? Então, vamos lá. Chaminé. Onde mais tem chaminé aqui, pessoal? Uma chaminé, outra chaminé. Vamos lá. Isso aqui é para inibir a atuação do robô. Ó, esse caso aqui, eu vou dar um lance. O nosso valor está muito diferente, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou reduzir só para dizer que eu participei da disputa. Mas eu não vou conseguir chegar à frente do primeiro colocado. Então, vou esperar ainda a convocação. Vou esperar aqui o lance fechado para dar. Outros encerrados. Vamos ver encerrados se tem algum. Ó, o nosso não. O 9, 10, 11, 12. Não tem nenhum encerrado. Vamos voltar aqui. Desempate, suspenso, fechado. Abertos. Abertos tem o 9, o 10, o 11, o 12. Ó, aberto assim, que ele não na fase aberta aqui dos 15 minutos, e sim aberto, que não se encerrou, não está fechado, nem suspenso. Entendeu, pessoal? Às vezes eu sou até repetitivo, mas para ficar claro, às vezes você já conhece o nosso trabalho, já viu vídeos do portal, mas nesse caso pode ser que quem esteja vendo esse vídeo, ou visualizando como é um pregão no portal de compras públicas, não conheça nada. Então a gente procura ser didático, por mais que eu acredite que não tenha aquela didática 100%, mas eu procuro explicar direitinho para não ficar nenhuma dúvida. O item foi encerrado e nós arrematamos. Olha aí, pessoal. Na verdade não deram lance, olha só, esse não deu lance, esse não deu lance, esse não deu, eu era isso aqui, eu reduzi 43 reais, é isso, e arrematamos. E aqui são a quantidade, vamos ver se tem a quantidade aqui, não aparece aqui, mas são bastante armários, deixa eu fechar aqui, tá? Esse aqui fechou o 9, o 10, olha aqui, esse aqui já está no leitor, não, está no tempo aberto ainda. Aguardando a finalização desse aqui, pessoal, do pregoeiro passar o, se a gente arrematou. Ó, aqui são os valores cadastrados e o nosso, né? O nosso já estava bem, ó, arrematamos o item 10 também. Isso porque a gente nem reduziu do valor que cadastramos, né? Olha, Léo. Vocês estão observando? Tudo muito tranquilo nesse portal, claro, depois que eles fizeram as alterações, eu estou olhando muito para baixo para a minha imagem ali, mas tudo isso, depois que eles fizeram alterações, para não abrir tudo ao mesmo tempo, porque se eles abrem esse pregão aqui que tem 12 itens, não, acho que tem mais, tudo ao mesmo tempo, eles, é uma loucura, agora, se 12 já é uma loucura, imagina acima de 100 itens, que é o que a gente também está acostumado, habituado a participar, né? Ó, isso aqui vai terminar agora e vai convocar. Isso nós não vamos fazer nada. Chances reais de arrematar os, de 4 itens, arrematar os 3 aqui. E esse aqui não, porque já está muito abaixo. Pessoal, aqui, ó, o item 11 também, olha só que legal, ó, você clica aqui, ó, lance do item, tá? Aí eu venho aqui, clico aqui, ó. Ele também vai aparecer aqui, ó, na aba, para eu ficar preocupado, ele me dá um alerta. É um portal muito simples e explicativo. Agora eu clico aqui, só que antes de clicar, eu quero ver qual o valor dos meus concorrentes, né? Eu acho que esse aqui que o pessoal está com um valor bem alto. Ó, o que eu vou fazer? Não vou reduzir muito também. Se tiver que ser, será. Até porque o cliente falou que não é para reduzir. Vamos lá. Ó, os dois aqui, ó. Esse outro, vou nesse aqui primeiro. Esse aqui eu vou colocar 1799,00, só para dizer que eu reduzi, tá? Enviar lance. Pronto. Lance enviado. Nesse daqui, eu vou reduzir um pouco mais. 1747,00. 1747,00. Enviei. Pronto. Todos os lances que eu tinha que enviar dos meus itens foram enviados. Esses dois, ó, arrematamos. Acredito que esse aqui também. Esse aqui não tem como. O preço ficou muito, muito abaixo do que a gente poderia chegar e até mesmo do cadastramento da nossa proposta. Aguardando essa finalização agora. Expectativa. Vamos abrir aqui? Ainda não. Pessoal, esses portais pagos, principalmente eu posso falar dele, porque a gente tem diversos clientes que atuam aqui, atuam nesse portal. Todo cadastramento, quando um portal é pago, o atendimento do outro lado é de primeira, né? Eles têm interesse em que o seu cadastro aconteça, porque eles te venderam esse serviço. Já diferente de um portal público, onde você, às vezes, é largado às traças, infelizmente, e tem que fazer tudo sozinho ou através da gente, de várias pessoas que estão na internet ensinando esse processo. Aqui, eles... Deu algum problema na hora do pregão? Você ligou lá e eles vão te orientar passo a passo para entrar e participar da disputa. Claro, não vão fazer o acompanhamento, acredito, de uma disputa. Mas vão te passar esse passo a passo. Olha aí, pessoal, terminou e arrematamos esse também, também. Olha só, e vocês viram que disputa que eu tive aqui? Que disputa? Olha aqui. Não deram o lance? Cadê esse pessoal? Será que esqueceram a data do pregão? E aí? E esse aqui? Esse aqui nós não vencemos, né? Esse aqui eu não reduzi, eu só dei um valorzinho para dizer que nessa etapa eu dei, porque o que a gente tem aprendido aqui no nosso dia a dia é que nessa hora você precisa dar seu lance para pelo menos dizer que você participou dessa etapa. Olha aqui. Esse item também acabou, tá? Este item acabou. E vamos olhar aqui a quantidade de classificação. A classificação, vocês sabem que nós vamos ficar em terceiro, ó. Ó. Ninguém deu lance. Olha que engraçado esse pregão, pessoal. Ninguém deu lance. É o que eu estou falando para vocês. Tem que participar não só com o olhar para o Comprasnet e o Banco do Brasil, e sim para todos os outros portais. Principalmente portais pagos. Principalmente portais pagos. Deixa eu botar a minha imagem aqui. Falando aqui, ó. Principalmente os portais pagos. Por quê? Porque é isso que acontece. Diminui concorrência. Às vezes a pessoa, não sei o que aconteceu aqui, não participar da disputa. E a gente arremata aí de quatro disputados. Só não arrematamos esse porque o preço já estava muito abaixo do nosso, tá? Esses pregões são de valores bem expressivos. Vou mostrar para você a proposta inicial aqui, ó. Item 1. Item 9 que a gente ganhou. 400 mil a proposta inicial. Item 10. Proposta inicial, 360 mil. Item 11. Proposta, 540 mil. E o item 12, 540. O item 12 a gente perdeu. Não ganhamos esse item. Agora é acompanhar o chat. Ó. O item 14 foi encerrado. É o último. Deixa eu ver. É que a gente não participou. Eu tenho que acompanhar o chat agora para ver o que o pregoeiro vai dizer sobre esses processos, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Vou deixar na última mensagem. E nesse vídeo que eu nem ia gravar, pessoal, porque foi tudo em cima da hora. Para vocês terem uma ideia, esse pregão poderia ser cadastrado até as 9 horas. E o cliente entra em contato comigo. Infelizmente isso acontece, tá? Às 8 horas da manhã para cadastrar o pregão. Cadastramos. E para a nossa felicidade, felicidade do cliente, de 4 itens, arrematamos 3 sem fazer doação. Sem jogar o preço lá embaixo. Se vocês puderam acompanhar, a concorrência é muito baixa. Então esse vídeo vai ser disponibilizado aqui no canal. Provavelmente aqui no canal mesmo vai ficar. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações clicando no sininho. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários logo abaixo desse vídeo. Quer aprender como a gente faz aqui para vencer pregão todos os dias, para faturar para os nossos clientes e faturar alto. Esse é um cliente que... E esse é um cliente, pessoal, que fechou o contrato de consultoria com a gente não tem dois meses. E nesses dois meses nós estamos assinando em contrato por volta de 2 milhões de reais em contratos homologados. Não quer dizer que faturou, não quer dizer que vão pedir tudo isso. Mas a nossa parte nós fizemos. Vencemos, vencemos com preço e homologamos. Agora vai depender do órgão empenhar e pedir esse produto. Mas a nossa parte a gente faz. Se você quer aprender como ou contratar nosso serviço, logo abaixo do vídeo tem nossas mídias sociais, nosso contato. É só entrar em contato e nós vamos atender da melhor forma possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Agora eu vou acompanhar essas mensagens.